A produção artesanal das rendas chegou ao Brasil pelos portugueses, compondo o patrimônio histórico e cultural do país. O lançamento do selo especial Rendas Brasileiras, em parceria com o Sebrae e com o artista Renato Imbroize, destaca a arte de quatro tipos de rendas, o bilro, a irlandesa, o filé e a renascença. Cada fio de linha que se entrelaça vai tecendo as rendas, diferentes nos pontos, nos formatos das fitas e no núcleo onde são produzidas. O selo especial Rendas Brasileiras utiliza o recurso da calcografia branca simulando a renda. A folha com 24 selos está disponível na loja virtual e nas principais agências dos Correios. Presentes nos detalhes das toalhas de mesa, em roupas, vestidos de casamento, entre outras peças, as rendas têm relação direta com o tempo, a técnica e a delicadeza do trabalho artesanal. Uma arte nobre que encanta olhares pela sua tamanha beleza. Legenda Adriana Zanotto